Música Caríssimos irmãos e irmãs, em mais um programa na Web TV Redentor no colo da mãe Eu, Padre Tiago Sardinha, estou aqui com vocês, às vésperas de celebrarmos a festa de São José Embora seja o dia 19, este ano vai cair no domingo e os domingos da quaresma tem precedência As festas dos santos, logo, não vamos celebrar neste ano, no dia 19, dia de São José Mas no dia seguinte, na segunda-feira, dia 20 de março Maria e José foram os escolhidos para passar todo o amor, todo o carinho, toda a responsabilidade Todo o aconchego, toda a educação ao menino Jesus Nós queremos lembrar nesse colo da mãe, dessa figura também de São José, o pai adotivo de Jesus Grande patriarca da igreja, patrono das famílias, neste ano da família Para que, de fato, ele possa ser uma figura firme, uma figura forte, também nos nossos lares Não apenas Maria Santíssima, mas também São José, seu castíssimo esposo Ele, mesmo não tendo fala, mesmo tendo uma passagem rápida na Sagrada Escritura Motiva a nós, homens, nas nossas responsabilidades, na nossa vocação paterna Seja como pais carnais, pais espirituais, a assumirmos e não temermos as dificuldades da vida E os dois juntos é um grande exemplo para os casais de hoje Em que o amor possa verdadeiramente unir tudo aquilo que os casais realizam pelo sacramento do matrimônio Que Deus seja a força, a fortaleza para você, meu irmão, minha irmã Que vive em família, que tem uma família, que é casado Que o Senhor possa lhe dar força Como deu para José e Maria, quando partiram para o Egito Em que foram perseguidos E assim não desistiram, apesar da fome, da sede, do grande calor no deserto Mas resistiram Que o Senhor possa ser, de fato, a fortaleza das famílias Que possamos viver, de fato, aquilo que ouvimos Eu e minha casa serviremos ao Senhor E assim possamos ver o quanto Deus beneficia Através da educação religiosa Em que os pais realmente passam isso para os filhos Eu agradeço o meu pai, a Dilson, minha mãe, Neide Em que me passaram, a mim e o meu irmão A alegria de sermos católicos No início eu não queria, entrei forçado Meu pai e minha mãe me obrigaram a ir E eu hoje agradeço a persistência da parte deles Na educação religiosa Que você, pai, você, mãe Também possa sempre motivar o seu filho e a sua filha E nunca desistir de levar e mostrar esse Cristo na vida deles Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Por intercessão de Nossa Senhora da Penha de França Padroeira Mariana do Rio de Janeiro Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém